Defeitos da vela. Então, ó, minha vela está suando, ela está com esse defeito. Por que isso acontece e como evitar? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar todas as explicações que você precisa a respeito desse tipo de defeito. O que acontece? Principalmente agora no calor, a gente vê acontecer muito disso, né, da vela começar a suar. Então, acontece com marcas muito famosas também. Geralmente é explicado para os clientes que esse tipo de defeito não vai afetar a performance da vela. Que o cliente vai poder acender e a vela vai continuar ok. O problema é que a estética fica ruim, né, fica, olha, assusta, né, o cliente pensa que essa vela não tem qualidade, que tem alguma coisa errada com a vela, tá? Então, para reduzir esse tipo de problema, porque às vezes dependendo da região que você mora, né, você vai ver que vai sofrer mais com o problema. Essa vela aqui, ó, na época que eu fiz, ela não deu problema nenhum, ficou ali guardadinha no armário e agora estamos em alguns dias um pouco quentes. Quando eu abri o armário, fui ver, ela estava assim. Eu também percebi que quando a gente faz a vela, com essa base de parafina gel, ela tende a ter um pouco mais esse problema. Alguma reação aí química, né, que a gente ainda não compreende bem exatamente, mas é mais comum isso acontecer, tá? E não vai afetar, a vela vai continuar perfumando muito bem, tá? E tá tudo certo. Mas, se você quer evitar esse problema com o seu cliente, né, porque como eu falei, a aparência não fica legal, tem duas coisas que você pode fazer. Uma delas é reduzir um pouco a porcentagem de essência. Então, se esse defeito aparece com muita frequência na sua vela, né, nesse modelo de vela que você está fazendo, pode ser que você está utilizando uma porcentagem muito alta para a cera que está aqui, ela não está conseguindo absorver corretamente, né, então ela vai soltando, então tanto em cima quanto às vezes embaixo, fica uma mancha, né, fica aquele óleo, assim, que desprendeu da cera. Então, pode ser excesso de essência, reduz um pouco a porcentagem. Outra coisa que você pode fazer também para reduzir o problema é reduzir, aumentar, na verdade, aumentar a temperatura no momento de misturar a cera e a essência. E aqui é muito polêmico. Existem alguns especialistas, né, que há muito tempo já trabalham com isso, mas que indicam a gente misturar a essência em uma temperatura mais baixa, de 55 graus. Se eu não me engano, é mais ou menos isso, 55, 50, para não perder, porque a essência, quando ela é aquecida, né, ela evapora um pouco. Porém, quando você faz isso, você faz com que a cera, ela não esteja no ponto ideal para misturar muito bem com essa essência. Então, às vezes a essência, ele vai se soltar. Então, se você está misturando, a essência a uma temperatura muito baixa, de 55 graus, por aí, e está vendo que está tendo esse defeito com muita frequência ou que está soltando a essência, começa a misturar ela em uma temperatura mais alta, tá? Eu misturo aqui em torno de 65 graus. Eu utilizo essências premiums de boa qualidade, né, e geralmente algumas essências que você vai ver ali nas instruções, o ponto de fusão dela, né, acima de 70 graus. Então, você misturando ali a 65, evapora um pouco, mas você evita esse problema. Você misturando ali a 65, você ainda está atendendo ali o fabricante e também está evitando esse problema, né, de você ter uma vela que não misturou corretamente, que está soltando a essência, tá? Nesse mundo das velas, vocês vão ver que eles têm vários métodos, várias formas de fazer, vários professores. E eu não vou dizer aqui que existe uma verdade única, exclusiva, que eu tenho, tá? Não, mas baseado na minha experiência, se você está tendo esse problema, testa, testa utilizar ali a temperatura um pouco mais alta, tá? Eu utilizo 65 graus e minhas velas exalam muito bem, tá? São muito boas. Então, vai e faça seus testes e veja o que mais adequa com você, tá? Algumas pessoas relatam que algumas ceras têm mais probabilidade de acontecer isso, como a cera da Soven, tá? Aqui, por exemplo, no meu armário, né, eu estou com duas velas, as duas são da Ponto Química. Ó, essa aqui não aconteceu nada, tá perfeita, e essa aqui aconteceu esse defeito, tá? Então, como eu falei para vocês, eu acredito que nesse caso aqui, ó, pode ser um pouco da reação de ter essa base aqui de parafina gel, tá? E também, talvez eu tenha colocado aqui um pouco mais de essência, né, sem perceber, então deu esse defeito. Mas não é comum, tá? É bem raro ter velas com esse defeito, utilizando aqui as ceras e as essências que eu utilizo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda está perdido com muitas dificuldades, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Conhece o meu curso, Método Especialista das Velas. Lá tem um passo a passo detalhado para você produzir velas maravilhosas, de ótima qualidade. E-book de fornecedor, uma planilha para te ajudar nos cálculos de quantidade das velas, muito material de apoio ao esporte. Você também conta, né, com o meu esporte aí no WhatsApp. Eu sempre atendo as minhas alunas, converso, auxilio elas a resolver os problemas, a desenvolver melhores técnicas. E com certeza eu vou adorar ter você como minha aluna. Então já dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Mas se você gosta desse conteúdo, se você está só fazendo algumas pesquisas, se inscreve no meu canal, que eu estou sempre trazendo aqui dicas, aulas. Estou trazendo também dicas de fornecedores, dicas de produtos para vocês utilizarem. Então já deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações que toda semana tem vídeo novo por aqui. Um abraço!